Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Oi Carol, preparada para a nossa festa junina, aula junina de Educação Física? Sim! Toca aqui, vamos lá? Aí filha, vai, olha direitinho, mais uma, olha bem, fica cala, vai lá, vai lá, vai Muito bem filha, quer tentar mais uma? Ok, boa, ae, vai, muito bem Carol, foi, ae, vai lá de novo, muito bem, mais uma vez que a gente tem, vai lá, ae, toca aqui, vamos lá, quase filha, vai puxa, puxa, ae, muito bem filha, manda beijo, ae, gritando, vai chutar, vai bater, olha lá, bateu, muito bem, vai vai bater, tae, cara! Tá bom? Tá bom? Música Música Música